J James, áudio e vídeo J Jame, áudio e vídeo Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Dançar sem parar, até estalar o macotó Eu vim, fui pra beber, azar, arrochar o nó Dançar coladinho, tomar banho de suor O trinca da moitinha, a nega sem nó Esse é o meu piseiro, sinta só Passa, o dedisco, reggae, caixa O de cada moito é maçã, é algo gostoso Vem pegar no fogo, vai Passa, o dedisco, reggae, caixa O de cada moito é maçã, é algo gostoso Vem pegar no fogo, arrocha Vai, 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 vai Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Dançar sem parar, até instalar uma fotó E eu vim, foi pra beber, a rocha vai Toma banho de suor, pudica na noitinha Pra negar, sem dó, esse é o meu piseiro, cita só Passa, o dedo escorregue, caixa Pudica na moita é maçã, é um gostoso Se liga no fogo, vai Passa, o dedo escorregue, caixa Pudica na moita é maçã, é um gostoso Se liga no fogo, arrocha, arrocha Aê, tia Voando Vai, vai, vai Simbora, 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 simbora Sorteço Rocha Alô, Rio Malimba Me diz o que faço pra ficar com você Te descer do meu lado E agora tem que entender Adivinha o que eu tô querendo com você Vem, papai quer fazer Me diz o que faço pra ficar com você Te descer do meu lado E agora tem que entender E agora tem que entender Adivinha o que eu tô querendo com você Me diz o que faço pra ficar com você Te descer do meu lado E agora tem que entender Adivinha o que eu tô querendo com você Vem, papai quer fazer Vem, papai quer te amar Vem, papai quer fazer Vem, papai quer te amar Já, já tem Júnior Volcão O celesteiro mais apaixonado Meu amigo Paulo Théomira, aquele abraço Alô, Zé Cláudio Jotas Jamis, áudio e vídeo Jotas Jamis, áudio e vídeo Um abraço, meu amigo Paulo Motopeça Fazendo a JM Olha nós aí Coração magoado Cada um por seu lado Agora somos eu E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de coisa que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Fazendo uma borracha No que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações dividir Pra todo casal que se ama E amor está resolvido E agora nos apaixonados Estão com orgulho feliz Dormido em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Remédio pra desprezer cama Para os corações dividir Pra todo casal que se ama E amor está resolvido E a cura dos apaixonados Estão com orgulho feliz Dormido em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Já, já tem Júnior e volta Ah, se ajeitando Ah, se ajeitando E Júnior é esse mesmo, né? Cada um por seu lado agora somos eles E que vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha do que já passou Dia 1º de janeiro Torneio de baladeira Lá no Carlinho Dia 1º de janeiro E a cura dos apaixonados Estão com orgulho feliz Dormido em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Para os corações dividir A todo casal que se ama A todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho feliz Dormido em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Primeiro dança com a penginho A noitoninha Que é pra cá A noitoninha A noitoninha A noitoninha A noitoninha Obrigado.